Agora com a nossa amiga, parceira, Gabriela Zamboni, nós vamos fazer o Apoio Atleta. Então vamos lá, Gabriela, vamos de Apoio Atleta? Apoio Atleta? Isso, menina, vamos lá, vai. Energia, vamos lá, vai, 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 vamos lá, isso. Vamos lá, Gabriela, vem, energia, mais, 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 vamos lá, vamos lá, energia, isso, vamos lá. Vai, Gabriela, vai, vai, energia, vamos, vai, 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 vai. Energia, mais, mais Mais Vamos lá, Gabriela Vai, vai De pé agora Polichinelo, vamos lá, rapidão Rapidão, polichinelo, vai Vai, vai Vai, vamos Vamos Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Sorriso no rosto pra ficar bonitinho Vai Apoio atleta novamente, vamos lá Vai, vai 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 Mais uma Polichinelo Vamos Abre e fecha mais a perna Abre e fecha Isso Execução completa Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha Vai 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 Vai, vamos lá Vai Ótimo Vamos fazer agora um agachamento com elevação de anilhas Isso, elevação dupla de anilhas Vamos lá, Gabriela Vai Vamos lá, agacha Isso Vamos lá, agacha Isso Vamos lá Agacha Vai 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 Vamos lá, Gabriela Energia, menino Isso Lateral pra mim agora, Gabriela, pra mim ver como é que fica Isso Vamos lá Vai Aê Perfeito Aê Vamos lá Agachamento É treino duplo, viu galera Isso é um treino duplo, treino monstro Vamos lá Agachamento Com elevação de anilhas Vamos lá Vai, Gabriela Energia Vamos lá, menina Isso Vai 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 Ótimo Tranquilo, Gabriela Tranquilo Manda um beijinho pro Brasil Fala aqui, quem tá gostando, seguir aonde? Do Instagram, do YouTube, Facebook e todas as redes sociais Aê Tchau, tchau Brasil Tchau Brasil